Vender na gringa, ganhar em euro como afiliado, na verdade você pode ganhar em qualquer moeda, como dólar também. Então por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz 304 euros sem gastar nada do meu bolso. Então fica comigo até o final, porque pra você que tá começando aí e não tem dinheiro pra investir em anúncios pagos, esse vídeo vai te ajudar a começar a ganhar dinheiro aí sem gastar um real. E além de tudo eu vou te mostrar vários detalhes que poderiam estar tranquilamente em um curso pago, então presta bastante atenção até o final. Bom, vamos lá pessoal, quero logo de cara começar te provando aqui o resultado que eu falei, 304 euros e 35 centavos. E a grande verdade é que você pode fazer muito mais do que isso, qualquer pessoa pode começar do zero. Hoje eu tenho alunos fazendo até maiores resultados do que esse. Esse aqui por exemplo, ele tava mandando uma mensagem com um print aqui, 600 euros em comissões. Terça-feira fiz o meu salário da CLT só nessa comissão, produto físico pra Alemanha. Esse aluno aqui eu acabei de repostar ele, ó, meia hora atrás, uma vendinha de quase 300 dólares aqui, 1.462 reais com estratégias validadas de vendas na gringa que eu ensino. Bom, voltando a falar desse resultado aqui, eu fiz como afiliada na gringa, sem ter produto próprio na gringa, tá? E a grande vantagem pra você que é uma filiada iniciante aí, né, essa grande oportunidade de por que qualquer pessoa pode começar a gerar grandes resultados aqui, é que você não tem que gastar nada, eu fiz ela sem gastar um real. Você como iniciante aí provavelmente não tem um grande caixa aí pra começar, então você consegue fazer tudo sem gastar nada. Aqui eu utilizei uma hora no máximo ali do meu trabalho, então assim, até o exemplo anterior ali do aluno que é SLT e está trabalhando ali nas horas vagas como afiliado, né? Não é algo que você tenha que fazer exclusivamente aí pra ter resultados, você pode aplicar ali nas suas horas vagas. E inclusive essa estratégia eu ensino lá dentro do meu treinamento completo, que o link tá aqui na descrição pra você saber mais. E outra coisa muito interessante é que essa estratégia eu apliquei há 4 meses atrás, ou seja, é uma estratégia automática de vendas. Isso significa que eu não tenho que estar presente ali pra que a venda aconteça. Vai dar trabalho sim, como eu te falei, você vai ter que aprender uma nova habilidade, Mas depois que está publicado ali, ela vai continuar trabalhando por você enquanto você está fazendo outra coisa. Você não precisa estar ali presente pra que a venda aconteça. Então é isso que significa aqui uma estratégia automática. E pode ter certeza que no momento que você tá vendo esse vídeo, provavelmente eu já fiz várias outras vendas aí de coisas que eu fiz há meses atrás. Então, porque no futuro ela vai continuar me gerando comissões. E tudo isso eu fiz sem aparecer e sem falar outra língua. Então agora eu vou te mostrar aqui como. Então vamos lá, essa estratégia poderosíssima é o de vídeo review na gringa. Então eu vou te mostrar com um exemplo real aqui. Por exemplo, se você for afiliado dessa plataforma aqui, Digistory24, você filtrar aqui os produtos em alemão, ó, são mais de 6 mil produtos em alemão. Então literalmente milhares de produtos aí pra você se afiliar. E os produtos aqui em alemão, eles pagam comissões em euros. Olha que grandes comissões aqui. Então, usando um desses produtos aqui como exemplo, ó, esse aqui, Funnel Cockpit. Olhando aqui na página de vendas, ó, claro, tá tudo em alemão, mas como eu te falei, você clicando aqui com o mouse e o botão direito, traduzir para o português, todas as informações são traduzidas aqui pra você, tá vendo? Então você consegue entender sobre o que é esse produto. Tá vendo, ó, ele é um software pra gerencimento de marketing na internet. Então, olha só, ele tem um nome específico, né, Funnel Cockpit. Se alguém digitar, ó, Funnel Cockpit Review, já indica que é uma pessoa que conhece esse produto e está interessada em comprar ele, né, porque senão ela não digitaria isso aqui na rede de pesquisa do YouTube. A própria busca que a pessoa faz já demonstra que ela está quente pra compra. Então olha aqui o resultado, ó, tem vários vídeos reviews sobre o assunto, ó, mostrando banco de imagens, tá vendo? Mostrando a página de vendas, olha esse aqui de baixo também, ó, só filmando a página de vendas, a pessoa não está aparecendo aqui, ó, todos esses aqui, usando banco de imagens ou filmando a página de vendas do produto. E aqui outro ponto muito importante dessa estratégia é que você consegue fazer com o canal do zero. O único requisito é você ter uma conta do Gmail, então depois você vem aqui no YouTube, ó, põe aqui fazer login com uma conta do Gmail, depois você põe lá pra criar um canal no YouTube. É super simples, não precisa gastar nada aqui, é gratuito você fazer um e-mail e um canal no YouTube. E olha aqui como eu tô te falando, é verdade, nesse canal aqui provavelmente é um canal grande que a pessoa fez parceria, né? Mas olha aqui, o segundo vídeo que está ranqueado aqui, que já teve várias visualizações, ó, sete meses atrás, como eu te falei, é uma coisa que a pessoa fez há sete meses atrás e que até hoje, se eu buscar aqui, aparece o vídeo dela. Então por isso que é automática, tá vendo? Basta as pessoas continuarem buscando um review sobre esse produto, vai aparecer aqui pra ela esse conteúdo que a pessoa fez há sete meses atrás. Clicando pra ver esse canal, 19 mil inscritos, esse canal aqui, provavelmente depois a pessoa, ó, três meses atrás, ela transformou em um canal dark, né? Transformou em outra coisa. Mas você veja que com certeza ele começou do zero aqui, esse canal, né? Que agora ele tá postando vídeos sobre outros assuntos, tá vendo? Mas quando ele fez isso há sete meses atrás, era totalmente um canal do zero. Ó, descendo aqui mais um pouquinho, ó, você vê esse aqui, ó, review, ó, dois inscritos. E a pessoa tá super bem posicionada aqui pra um review desse produto. E antes da gente continuar, é importante que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, porque assim, você mostra pro YouTube que você quer ganhar em euro, quer ganhar em dólar na internet. Assim, você nunca perde mais nada do que eu postar aqui no canal. Outro ponto dessa estratégia é que você pode usar bancos de imagens e vídeos. Além de tudo, usar um programa de gravação de tela, como esse que eu tô gravando aqui. E sem aparecer, né? Com detalhe, aqui eu tô aparecendo, mas fazendo isso sem aparecer. Esse exemplo mesmo que eu te mostrei, ó, a pessoa alternou vídeos de bancos de imagens com o vídeo aqui, ó, da página de vendas do produto. Então, o que eu poderia fazer? Esse programa mesmo que eu tô usando pra gravar o vídeo aqui, chama OBS Studio. Você baixa ele no seu computador gratuitamente. Se eu clicar aqui, ó, pra desaparecer o meu vídeo, eu poderia gravar a página de vendas aqui, ó, ir abaixando ela. Gravo ela sem falar nada, né? Obviamente, não falo uma palavra em alemão. Aí depois poderia alternar com bancos de imagens. Por exemplo, esse aqui, Pexels. Se eu clicar aqui em vídeos, ó, eu posso buscar por marketing, alguma coisa que seja relacionada ao produto ali, né, do exemplo. E aí eu baixo vídeos gratuitos aqui, ó. É só baixar. Esse outro banco de imagens aqui também é muito bom, gratuito. Tem uma quantidade aí que você pode fazer download de graça, né? Claro, tem planos pagos, mas você consegue muito bem usar planos aqui gratuitos no início. E como eu te falei, eu não falo uma palavra em alemão, estou lá vendendo produtos em alemão, porque tudo isso dá pra você fazer sem falar outro idioma, usando uma voz neural. Você faz um roteiro ali no chat GPT ou usando dicionários online. E aí depois você passa esse texto que você fez, né? E no texto, muito importante, você fazer uma chamada pra ação pra pessoa clicar no seu link de afiliado que vai estar ali na descrição do vídeo. Aí basta você vir aqui uma ferramenta de voz neural, como, por exemplo, clipchamp.com, Aqui em gravar, vem aqui em conversor de texto em fala. Aí aqui, eu posso selecionar o idioma aqui, alemão, colo o texto aqui, e aí eu posso escolher a voz, se vai ser uma mulher ou um homem, tem várias vozes aqui em alemão pra você escolher. Aqui você pode controlar o ritmo, se fala mais rápido, mais devagar. Depois você clica aqui em prévia, baixa tudo aqui em exportar, depois edita todas as imagens com o áudio ali em um aplicativo gratuito aí, de edição de vídeo, como, por exemplo, cap cut também. E aí vai estar tudo pronto pra você ranquear aqui pra quando alguém digitar essas palavras-chave do nome específico do produto. Bom, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E pra eu saber que você prestou atenção até o final, escreve aí, bora ganhar em euro. E agora eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu te mostrei como se cadastrar, como começar aí nessa plataforma de afiliados que eu mostrei aqui durante o vídeo.